E aí seus bandos de mamute embalado a vácuo, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? Conta aqui embaixo, tô louco pra saber! E é fazendo essa belíssima homenagem ao nosso querido Lucas Pippmann, hein? Que começa o vídeo de hoje, e galera, hoje o vídeo tá sensacional! Já vai preparando o seu dedinho aí pra instalar o like, que hoje o negócio tá sinistro, simplesmente maravilhoso! Inclusive eu tô pensando aqui, eu acho que vou fazer agora, todo vídeo do canal, uma abertura homenageando o youtuber! Sabe o que eu tô pensando em fazer? Oi gente, tudo bem com vocês? Não, mas ó, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça essas homenagens com a galera! Eu adoro o Pippmann e adoro o Fábio Holder, velho, vocês dois são demais! Vamos falar do que importa! De 2015, de janeiro de 2015 até maio de 2019, ela subiu quase 100% na Bolsa! Atua na geração, transmissão, distribuição de energia elétrica! Fez IPO em julho de 2005, aderiu ao novo mercado e agora é a nova sensação da Bolsa de Valores! Vamos falar de ENBR3, Energias do Brasil! No vídeo anterior eu falei que se tivesse 100 likes, eu ia continuar a fazer aqui o estudo das empresas! Se tivesse 200 likes, vocês iam escolher as empresas! E este canal existe com um único objetivo, ajudar você a se tornar um investidor melhor! E o vídeo mais que passou a meta, fácil! Então a galera foi colocando, e olha só qual é a empresa aqui ó, olha lá, estou colocando aqui embaixo os comentários da galera! Esse foi o mais votado, Energias do Brasil! Meu departamento de metas, é, tem um departamento de metas aqui no canal, inclusive eu contratei uma pessoa super qualificada! E ela falou o seguinte, que a meta pra este vídeo é 300 likes! E se ele alcançar 300, eu vou fazer mais estudo de empresa! Agora, se chegar a 400, sabe o que vai acontecer? Você vai escolher de novo a próxima empresa! Então assim ó, 400 likes velho! Vai estalando aí, vai estalando o like, vai! E é o mesmo esquema do vídeo anterior, então escreve o nomezinho da empresa que você quer, e a mais votada, vou pá aqui pro canal velho! É top demais! Vamos falar da empresa aqui, a NBR Energias do Brasil, ela é controlada por uma empresa com sede em Portugal! E esta empresa, ela tem ativos elétricos no mundo inteiro, não apenas no Brasil, mas também na Europa, na América do Norte, enfim, no mundo todo! Agora, para o que você tá fazendo e presta atenção, porque eu vou falar os 5 pilares do negócio da NBR, beleza? Primeiro negócio é a geração de energia, tá? Geração, o próprio nome diz, é a criação da energia, e eu não decorei os estados que ela tem os seus ativos, então eu vou colar aqui pra vocês! Ela tem ativos no Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Pará, Amapá e Espírito Santo, tá? São usinas hidrelétricas e uma usina termoelétrica, isso no setor, no segmento, no nicho específico de geração! Então você gera energia e você tem que transmitir essa energia, não é mesmo? E aí que entra a segunda parte, que é a transmissão! E a Energias do Brasil está nesse nicho específico não há muito tempo! Atualmente ela tem 5 projetos, mais de mil quilômetros de linhas de transmissão, só que eu vou abordar ainda nesse vídeo um pouco mais profundamente, porque é um negócio bem interessante, vocês já vão entender! Então continua assistindo aí, que você vai ver que bacana que é esse setor específico de transmissão! Então, geração, transmissão e temos a distribuição, afinal de contas você tem que receber essa energia dessas linhas de transmissão e distribuir nas cidades! E a NBR3 também tem presença nesse nicho específico em dois estados, São Paulo e Espírito Santo, tá? Então, esses três grandes pilares aqui, que sustentam o modelo de negócio de energias do Brasil, mas eu falei 5! E existem dois que eu vou falar agora, que eles acabam se integrando nesse modelo! O primeiro deles é a comercialização, contrato de compra e venda de energia para clientes do Brasil inteiro! E o último é a prestação de serviços, esse aqui cabe uma explicação um pouco mais detalhada! Ela presta serviços de projetos de eficiência energética, projetos de fontes limpas de energia fotovoltaicas, ela também faz manutenção da transmissão, enfim! Ela presta esse serviço para os seus clientes, coisa que muitas empresas de energia elétrica da Bolsa não fazem! Então, quando a gente para para pensar aqui, são 5 negócios dentro de um só! Então, para entender um pouquinho melhor aqui sobre o negócio da energias do Brasil, eu preparei um material exclusivo para você! Velho, se você ainda não instalou o like nesse vídeo, aí eu vou ficar de cara, hein? Se liga aqui na telinha, então, olha só o que eu estou mostrando, esse slide aqui, o que é isso, né? É a composição do EBIT da ANBR3! Então, em 2018, a composição é essa aqui do primeiro gráfico, ó! Então, temos ali a energia hídrica, térmica, distribuição, comercialização de serviços e transmissão! Eu expliquei os 5 para você agora há pouquinho! E eles pretendem até 2022 mudar, olha como muda as cores do gráfico, olha como é importante a gente entender isso! Então, eles querem focar total em transmissão, galera! Transmissão, tipo, crescendo muito no gráfico, aí também vai ter, claro, distribuição, você veja que vai diminuir a questão da geração hídrica, né? Olha o azulzinho diminuindo ali! As térmicas também vão reduzir, né? Comercialização de serviços também, então é foco, foco mesmo em transmissão e distribuição! Isso daí que a empresa está querendo para o futuro próximo! Aí, até que recentemente, né? A empresa fez uma transformaçãozinha no seu modelo de negócios, e isso fica muito visível quando a gente analisa a evolução do EBITDA nos anos mais recentes! Eu preparei também um materialzinho só para você dar uma olhadinha aqui na tela, ó! Então, em 2014, 2015 até 2016, a gente estava vendo ali uma redução gradativa do EBITDA, e a partir de 2017, quando rolou a gestão energética integrada, o que é isso? Gerando a mitigação de risco, aí o EBITDA, olha, da onde ele saiu de 2016, para onde ele foi em 2017, e teve mais um crescimento em 2018! Inclusive, em 2018, a empresa foi coroada como a quinta maior em volume no mercado livre de comercialização de energia! Então, você veja como a empresa realmente fez uma mudança dentro do seu próprio modelo de negócio, para ganhar mais robustez, maior diversificação, coisa que não é só exclusiva da NBR, não, né? Se você já viu eu falando da STT aqui no canal, você vai saber muito bem o que eu estou falando aqui! Eu falei no comecinho do vídeo que eu ia focar em transmissão, agora vocês entenderam o porquê, né? Porque eles vão dar muito foco em transmissão! Mas, Rob, por que que eles vão focar tanto em transmissão? Ela começou a focar em transmissão em 2016, beleza? Nós estamos em 2019, não faz tanto tempo assim, mas eu vou trazer agora cinco motivos que explicam porquê que a Energia do Brasil está focando tanto em transmissão. Primeiro, regulação estável. O setor de transmissão, ele tem maior estabilidade quando o assunto é regulamentação. Segundo ponto, as receitas de transmissão são muito, mas muito mais previsíveis do que os outros setores. Como, por exemplo, a distribuição e principalmente a geração. Terceiro, o risco atrelado ao volume. Pois é, diminuição nisso é fundamental para que você não tenha grandes percalços no meio do caminho. E a Energia do Brasil aprendeu isso e agora está querendo se livrar desse tipo de coisa. Quarto, risco mínimo de crédito. Eu acho que aqui não tem maiores explicações, né? Você vai, sem sombra de dúvida, diminuir muito o risco de crédito. Por quê? Porque esse modelo de transmissão, meu amigo, sem sombra de dúvida, ele é o filé mignon do setor elétrico. É o que muitos falam e eu concordo. Quinto, os riscos são bem mais baixos. Mas bem mais baixos que o modelo de geração e que o modelo de distribuição. Então, olha só, aqui rapidinho eu trouxe cinco pontos que mostram por que a Energia do Brasil está focando tanto em transmissão. E até 2022, vocês lembram do gráfico, né? Eles têm um foco total nesse tipo de coisa. Bom, eu preparei um material sobre os resultados recentes da Energia do Brasil para você entender melhor os números. Afinal de contas, ninguém vira acionista só por causa de um projeto, né? Todo mundo vira acionista de uma empresa para ganhar dinheiro, para investir em bons negócios e no longo prazo ganhar grana com isso. Então, dá uma olhada no material aqui. Galera, esse primeiro slide aqui que nós estamos vendo em cima é a evolução da dívida bruta, não confunda com dívida líquida, eu já falo da dívida líquida, e a alavancagem da empresa. Então, a dívida bruta é isso que vocês estão vendo circuladinho em cima dos gráficos, tá? É o número total. Então, em 2018, fechou com uma dívida bruta de 7 bilhões e 500 milhões, vai? Mas quando a gente faz a comparação dívida líquida, tá? Que é tudo que tem caixa e aplicações financeiras, menos a dívida bruta, a gente chega em dívida líquida, divididos pela EBITDA, a gente tem uma razão de dois. Uma razão de dois para uma empresa que tem uma certa previsibilidade de receitas e de caixa é algo tranquilo, tá bom? Por quê? Porque o setor elétrico permite que você tenha um pouco mais de alavancagem, o setor elétrico permite que você contraia um pouco mais de dívidas, justamente porque você tem maior previsibilidade de receitas. E a Energes do Brasil está focando muito em transmissão, que dentro daqueles três que eu falei para você, geração, transmissão e distribuição, é a que tem mais previsibilidade. E aqui embaixo, esse gráfico, é o CAPEX, né? O valor que eles investem e está dividido por segmento. Então a gente olha, a partir de 2019, olha o tanto que a empresa pretende gastar em CAPEX com transmissão. É o que a gente estudou agora há pouco. O foco deles vai ser distribuição e também a transmissão e a distribuição. Então esse cinza é a transmissão e o azulzinho é a distribuição. Esses dois são o foco da empresa até 2022. Vai ter CAPEX em geração? Vai. Mas olha como diminuiu o CAPEX de geração nos anos anteriores, principalmente em 2015, que foi o máximo de CAPEX, né? Para 2019, 2020 e 2021. O foco deles é esse, galera. Transmissão e distribuição. É, tá bom. Já entendemos bem o modelo de negócio. Já entendemos também o que a empresa está querendo para os próximos anos. Já vimos a dívida. Mas, afinal das contas, o acionista quer mesmo. É saber de dinheiro no bolso. Então, olha o que eu preparei. O lucro e os dividendos. Dá uma olhada aqui, ó. Nos últimos três anos, então, o lucro líquido da Energia do Brasil, vocês estão vendo aqui a nossa esquerda, esse gráfico à esquerda, tá? Então ele teve, de 2017 para 2018, um crescimento de 100%. E aqui à nossa direita, os dividendos, né? Então, o dividend yield da empresa, ele sempre fica ali na faixa de 4% a 5%. E o dividend yield é exatamente essa linha em vermelha, né? Que está acima do gráfico em cinza. E o gráfico em cinza é o número de dividendos em milhões. Você vê que vem crescendo nos últimos três anos, né? 330, 367. E em 2018, 476 milhões de reais distribuídos em dividendos aos acionistas. Bom, eu recebo várias perguntas da galera perguntando, cara, como é que você faz para analisar? Como é que eu posso aprender também? Eu quero escolher as ações por conta própria. Eu quero me desenvolver mais como investidor. Eu quero ter a tranquilidade e a segurança de montar a minha própria carteira e não depender de ninguém. Então, eu recebia muitas perguntas assim logo que eu comecei o meu canal aqui no YouTube. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou sentar e vou escrever um conteúdo top que seja acessível para qualquer pessoa e um preço muito bom. Não adianta nada. Pensa o moleque que está começando agora. O cara não tem dinheiro para ficar gastando. E assim, eu acho que conteúdo bom, ele não precisa ser caro. Ele tem que agregar valor. E é isso que eu trouxe no meu livro. Está aqui embaixo. Se você sentir interesse, é só clicar e você vai cair direto na página. Feedback que o pessoal está dando. Maravilha. E aí, Big House? Curtiu o vídeo de hoje ou não? Conta para a gente. Não, meu, na verdade, é isso. Eu respeito muito o que eu quero no canal. Mas eu acho que o Corinthians, quando eu te investo em NBEC, meu... Beleza. Então é isso, rapaziada. Nós chegamos ao fim do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite aqui, ó. Clique aqui embaixo para se inscrever. E para finalizar nosso vídeo de hoje, que é uma homenagem especial ao meu parceiro de Guaraná Escocês, um beijo em vossos corações e bora ganhar os dinhos.